A decisão do bilionário Elon Musk de rebatizar o Twitter para X pode não ser tão simples quanto parece, viu? Isso porque outras grandes companhias do setor já possuem os direitos do nome. Ao vivo, quem traz detalhes dessa treta é o Luca Bassani. E a gente quer entender se essa treta vai parar na justiça, né Luca? Bom dia. Bom dia, Paulo. A todos que acompanham o Morning Show pode até parar na justiça, considerando que duas das grandes maiores empresas relacionadas ao ramo da tecnologia, tanto a Meta de Mark Zuckerberg, também como a Microsoft de Bill Gates, já tem marcas registradas que levam a letra X, o X em inglês. Nós temos no caso da Meta uma empresa, uma subempresa que é relacionada à criação de software e no caso da Microsoft, o próprio console de videogames, tão vendido no mundo, o Xbox. Além disso, são cerca de 900 outras empresas dentro dos Estados Unidos, em diversos setores, diversos ramos da economia, que também levam o X como marca registrada, o que poderia significar uma chuva de processos por conta dos direitos intelectuais, autorais, essas questões relacionadas à propriedade intelectual da marca contra Elon Musk. Por enquanto, nenhuma das duas principais empresas, nem a Meta nem a Microsoft, disseram que vão entrar na justiça contra o bilionário sul-africano, mas considerando que vai acontecer essa repaginada completa no Twitter, até como uma maneira de alavancar o número de usuários, em contrapartida à crescente posição agora do Threads, também ligado à Meta, nós não sabemos o que pode isso representar no futuro e se algum deles pode representar então um grande entrave na justiça para Elon Musk, que está tentando modificar as políticas internas do Twitter e fazer com que essa nova estratégia de marketing, essa nova marca, até mesmo o logo preto, com uma nova chamada ao seu público, possa fazer com que a empresa volte a dar lucros e se torne então competitiva novamente. Muito bem, Luca, obrigado pelas suas informações, o Luca Bassani atualizando um pouco dessa disputa entre Elon Musk e Mark Zuckerberg, que eu vou trazer para a discussão do nosso time aqui, para tentar entender o seguinte, turma, o que o Elon Musk está fazendo? Qual que é o objetivo final dele? Só para entender, porque assim, a empresa é dele, né, Antônia? Beleza, a empresa é dele, ele faz o que ele quiser e tal, beleza? Mas assim, o que o passarinho fazia de mal? Ele está se divertindo, fazendo mudanças, acorda, quero mudar o nome. Mas qual que é o objetivo dele, hein, Antônia? O que você acha? Então, eu ia pedir para você botar a ordem no barraco, aí assim, quando o meu marido, ele estava dirigindo uma coisa, quando ele chegava em algum lugar que tinha muitos fotógrafos, ele falava assim, você, você, você e você, e organizava a suruba direitinho, para a gente não ficar aqui gritando que nem os loucos, entendeu? Então, você fala, mano, amadinha, nananã, e ninguém mais fala enquanto tiver outro falando, entendeu? Porque senão eu vou ficar doida aqui se alguém me interromper, fico doida. Você interrompe todo mundo. Não é mentira, isso não é verdade, não é verdade. Eu estou tentando arrumar aqui, porque fugiu um negocinho aqui do meu, aqui, aqui, aqui. Ela matou o foquinho, acabou de dar queijo coalho para ele. Aqui, vamos embora. Mentira. Então, vamos lá. Eu não estou entendendo o Elon Musk, gente. Eu acho que ele não está acertando com essa rede social. Eu comentei no seu Instagram ontem, Paulo, ele tem que admitir, assim, errei, fiz um negócio errado, não estou entendendo, não está dando certo, e acabava a porcaria dessa rede. Porque, gente, aí, como é que um homem com a experiência do Elon Musk anuncia uma mudança de nome e não consulta um registro, se já foi patenteado por uma outra empresa? Como é que é isso? E outra coisa, X. O Twitter vira X, da noite para o dia. Está muito estranho isso aí. Então, mas o interesse... Eu tinha lido que o interesse dele maior, quando ele comprou o Twitter, era a base de dados do Twitter. O grande foco dele era esse, para transformar o Twitter numa financeira. É isso que eu ouvi dizer. Agora, se a gente for analisar as ações dele... Como é que alguém transforma a Cracolândia numa financeira, gente? Ô, Antônia, desde que ele assumiu o Twitter, se a gente analisar, ele só fez bobagem. Bobagem que prejudicou a... É por o ego. O gato. A questão do uso, né? Eu tenho 40 bilhões, eu vou lá enfiar naquilo, vou brincar, vou fazer o que eu quero. Eu pensei que ele fosse fazer alguma coisa interessante. Eu tenho a impressão que ele quer unificar todas as redes. Eu não acho, eu não acho. Sabe o que acontece? Sabe o que eu acho, na verdade? É assim, é o seguinte, vai, atue aonde você realmente tem competência e sabe, né? Porque não adianta... Olha, isso foi muito claro, não adianta você ter dinheiro. Não adianta, porque se você não é a tua área de atuação, você vai se... Não, mas deixa eu entender, Amanda, o que é essa união das redes? Não sei, na minha visão, eu acho que ele está tentando trazer algumas redes para ele. Então, ele aumentou o número de caracteres, ele foi afrouxando algumas coisas, porque o Twitter, ele era muito regrado. Vídeo mais longo, né? Vídeo mais longo. Então, ele está abrindo um pouco, de repente, para tentar pegar ali um espaço e tentar unificar na rede dele. Ele está pagando alguns influenciadores até 9 mil dólares para, enfim, jogar vídeos exclusivos no Twitter. Então, de repente, ele está tentando unificar. Eu acho péssimo, eu adorava o passarinho azul, o nome. Eu acho que mudar o nome, você muda completamente a rede, né? Você tira a identidade da rede. E o Twitter, ele já está perdendo um pouco a identidade dele, se for perceber. Antes ele era de texto curto, hoje ele já é de vídeo. O texto já é mais longo. Então, eu acho que ele está tentando expandir ali os business dele, talvez, para ter o maior banco de dados. Eu acho que essas redes que procuram ampliar muito, elas perdem um pouco aquela vontade do público usar ela por causa daquilo. Por exemplo, o Twitter, ele era de uso massivo da população. Por quê? Texto curto, mensagem rápida. Está mudando o Instagram. O que é? Foto e entrou no Reels agora. O Instagram tentou ir para threads. Começou bombando, agora já caiu pela metade dos usuários ativos. Entendeu? Então, cada rede social, acho que consegue construir a sua característica, né? TikTok, vídeos rápidos. Se começa a ampliar, o TikTok vai querer colocar texto. O Instagram vai querer também ir para texto. Se o Twitter vai querer colocar vídeo, vai perdendo um pouco do interesse. Mas eu acho que ele colocou em prática aquilo que ele sempre quis, que era acabar com o Twitter. Mas é verdade. Eu acho que ele está fazendo. Desde que ele chegou, ficou muito claro isso para mim. Ele, meu, tem uma birra ali e precisa acabar com aquilo de qualquer jeito. Mas tem uma parte boa ali. A parte de fazer o disclaimer de coisas erradas ali é maravilhoso. Notas da comunidade. De notícias falsas. Aquilo ali foi muito bom. Foi uma baita sacada dele. Eu acho que ele teve algumas boas sacadas. Eu gosto da ideia do Twitter Blue, por exemplo, que é você tentar ter usuários legítimos, né? Tentar diminuir a influência de robôs na rede social para ter uma interação mais orgânica. Esse tipo de esforço eu gosto. Mas eu acho que ele está meio perdido, assim. Mas ele está tentando experimentar de uma forma muito veloz também. Algumas semanas atrás, a gente deu aqui que ele ia mudar o logotipo do Twitter do passar azul para um cachorrinho. Vocês lembram dessa notícia? Depois ele voltou atrás, o pássaro voltou. Então também não dá para saber se ele vai manter o X e depois de amanhã ele já volta. O Gabi, uma coisa é certa nessa história. Nós somos as cobaias. E a gente também somos cobaias. Deve ter sido uma participação de sociedade oculta do Ike Batista, que gostava de colocar X nos seus empreendimentos. Deu muito certo com ele, deve estar muito certo com o Elon Musk. Mas para nós, Paulo, eu sou nascido em 86, você é nascido quanto mesmo? 90. Nós estamos aí com a mesma geração. Para quem viu o Orkut... Isso, acaba comigo, tá, Gabriel? Não, não, não mencionei. Tem certeza que isso é mais jovial que todos nós nasceu em 98. Mas estou falando o seguinte, para a gente que nasceu, eu nasci em 86, então nasci no mundo analítico. Nós tínhamos, né, telefone com fio e fomos vendo a internet de escadas chegando. Todos aqui usamos ICQ, né, vocês lembram? A-au, aquela incoming file transfer. Depois MSN, Orkut deixando testimonials, scraps, comunidades. Aí chega o Facebook. Ou seja, as mídias sociais, elas acabam se acoplando ao comportamento das redes sociais. Aliás, nunca deve se chamar o Twitter, o Facebook, isso tudo de rede social. Rede social é o conjunto das pessoas vivendo em sociedade. E as mídias sociais são esses equipamentos, né, ou seja, esses mecanismos que usam a nossa interação como plataforma. Quando o Elon, ele compra isso, de fato ele visa o banco de dados, o Brasil tem a quarta maior base de usuários de Twitter, né, é um grande mercado. Nós estamos falando de comportamento, de big data, de como é que as pessoas se relacionam. E o Twitter e o Facebook, que já tá ficando, né, meio que naquele momento, assim, de fim de festa, como foi com Orkut, eles vão mostrando uma transformação da sociedade. Quem vem vindo depois de nós, as gerações que vêm depois de nós, são muito mais audiovisuais, de vídeos curtos e tudo mais. Então, se você não se adapta a esse público que vai chegando, a sua ferramenta, como um prédio, um shopping, um estabelecimento, tende a morrer e ficar sem uso. Então, o que eu acho que ele busca, sei lá porque que foi o X, mas é de fato adaptar pra garantir mais uma base de dados sempre ativa e que adiciona mais gente como usuário. Muito bem, gente.